Porque antes de terminar, vou ter que arrancar tudo porque deu tudo errado. Como eu havia mostrado no vídeo anterior, o tamanho da cerâmica não tava batendo, tava uma diferença muito grande. E quando nós resolvemos verificar todo o material, descobrimos que tinha dois lotes de cerâmica. Cada lote com uma metragem diferente na caixa. Fui lá na loja pra resolver e realmente na amostra tinha os dois tamanhos diferentes pra vender. E sim, quase 50 metros de cerâmica já sentado vai ter que ser tudo removido. Fui atrás de mais um ajudante pra ajudar a arrancar e esse não gosta que filma ele. É colocar a câmera pro lado dele e acabou o homem. E já estamos removendo toda a cerâmica, eu vou falar pra vocês, dá dó, viu? Mas tem que fazer isso porque o cliente tava brabo comigo, achando que era eu que tava fazendo errado. E esse ajudante aí, toda hora que eu ia pra ele, tava parado. Quem conhece ele sabe, esse aí é gente boa. Rapaz, que transtorno. O pessoal da entrega entregou o material errado, mas é igual eu sempre falo. Só não erra quem não trabalha, só não erra quem não faz. E se até Jesus falou, aquele que nunca errou, que atira a primeira pedra, quem sou eu aqui pra vir criticar alguém? E sem falar que a loja prestou um ótimo atendimento e deu todo o suporte pro cliente. Entregou todo o material removido e entregou também outro argamassa pro cliente.